Olá Drama Turco, estou trazendo série turca de romance com mentira. A história gira em torno da relação de aparências entre Zeynep, Ozios Pirinsi, e Fati, Buragulsoy. Os dois decidem fingir que estão juntos para enganar suas famílias. Zeynep se casou com um homem nos Estados Unidos, porém sua relação nunca foi vista com bons olhos por sua família. Depois de ser abandonada pelo marido, Zeynep decide retornar à Turquia, porém também descobre que está grávida. Nejat Furkampalali é um homem de negócios de sucesso que é o CEO de uma empresa que projeta óculos. Ele está criando sua filha sozinho depois que sua esposa os abandonou anos atrás. Para não incomodar a filha, Nejat esconde esse fato e conta uma mentira inocente. Ele mente que sua esposa Aileen está trabalhando na África para fins humanitários e envia cartas para sua filha há anos. Nejat está cercado por suas mentiras e se encontra em uma situação desesperadora. Ele descobre que sua filha Kaira, Lavínia Onluer, está esperando ver sua mãe em sua festa de seis anos. Mesmo que ele tente convencer sua filha de que sua mãe pode não conseguir, Kaira acredita fortemente que sua mãe cumprirá sua promessa e virá a Istambul em seu aniversário de seis anos. Nejat tenta fazer o possível para não incomodar a filha. Ele até tenta encontrar sua ex-mulher, mas não consegue alcançá-la.